Você que procura zero quilômetro, seminovos aqui na Autossoli tem. Sabe que zero quilômetro você tem ótimas condições pra comprar. Agora, falando em seminovos, no final de semana passada, a Mamana vendeu bastante, graças a Deus, porque ele faz inúmeras formas de pagamento pra você. Aceita o seu cartão de crédito como entrada, dá troca com troco, usado como parte de pagamento, tudinho. Exatamente, exatamente. Então é uma beleza, quer dizer, você que tá procurando... Muito fácil comprar carro aqui na Autossoli. E ele teve que correr atrás de carro seminovos, viu, porque foi um sucesso tremendo, ele ficou praticamente sem nada e agora tem mais novidades pra você esse final de semana, também promete. E a gente vai falar do Uno Mili, duas portas, 96 com uma entrada de quanto, Mamana? 999 de entrada, mais 36 fixas de 319 reais. Gostou do preço? Tem mais. Tem um Gol também, esse é o Gol 1.95, 9.6, também 999 reais de entrada, mais 36 parcelas de 319 reais. E acredite que ele aceita o cartão de crédito pra você pagar a entrada, viu? Tem muita gente que vem pra cá e paga a entrada com o cartão de crédito, não é? Quer dizer, a entrada é tão pequenininha que dá pra pagar o cartão de crédito. E depende do cartão também. Aqui você tem o par de 16 válvulas, 96, saindo quanto de entrada? 1.999, mais 36 fixas de 551. Muito bem. E agora a gente vai falar do K. O K tá lá atrás, você tá procurando o K, vamos lá, 9798. Quanto de entrada? É 1.999 de entrada, mais 36 e 429 fixas. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, 1920, no Ipiranga. E também na Rua Bergueiro 4, 1911, na Vila Mariana. A Autosol é assim, tem condições pra que você compre o seu zero quilômetro, o seu seminovo. O importante é que você queira comprar, porque não dá pra sair daqui sem fazer negócio, né, mamãe? Não dá, não dá, porque a entrada é muito pequena, ou compra sem entrada. Se quiser comprar até sem entrada, telefone do pessoal aqui, qual é? 574-8855. Autosol, e corra pra cá.